Fala galera, beleza? Sou o Togrezaia, nesse dia o primeiro programa Chame visitado com as melhores vídeos Cacetadas da internet E para começar, chutando a cadeira Vamos lá, você tá no bar Tudo acontece no bar, né? O cara caiu lindo e o cara caiu atrás Nossa, velho, o cara chuta Cai lindo e o outro vai... Ops! Boa, boa Próximo Dando aquela lavada Cachorrito, tá ali de boa Esperando O que vai acontecer? Vem cachorro, vai demorar um pouquinho O que tá pegando? Ah, ele toma banho na escova, velho Que louco Olha isso Cachorrinho esperto, velho Gostei Ele dá uma escovada ali, tá limpo Cachorrito esperto Próximo Descendo a ladeira Cara Tá na cara que vai dar merda Não precisa falar Três moleques de boa Vai descendo Olha só Tá na cara que vai dar merda E com o cachorrinho atrás Amiga, amigo Rapaz, eles vão longe, cara Volta, volta Descendo a ladeira Olha isso Eles vão longe, rapaz Isso é louco Próximo Desfilando com salto alto Tá na cara que vai dar merda A gente azona pela toda Ah, meu pé Como que é a volta, hein Cara, olha o tamanho desse salto Mais ou menos isso daqui Tá louco Ele quase quebrou pé, velho Imagina Mulherada e seus costumes Diversão no serviço Ah, deve ser no Brasil isso Certeza Tá no estoque Aparentemente Ixi Não é brasileiro, não One, two, three Não é no Brasil Que legal Gostei Rapaz Que de cara Cara, é justa causa Próximo Dormindo no bar No bar tudo acontece, né Aí, viu o som Tá dormindo de boa, tal Tomou aquela Aí, chegou os brothers Onzica da piroleta Das três giradas Legal, volta, volta Volta Deixa aí Próximo Entrando no pneu Ai, molecada Vamos ver Vai, moleque Coisa de moleque Entrou de boa E vai É assim Descendo a ladeira Vai até lá embaixo Ainda bem Não tem nenhum carro Num buraco Pra ele cair, né Coisa de moleque Peraí Ele tá voltando Mentira Ele voltou Como assim A ladeira, moleque Eu me divirto Próximo Nossa Ai, meu Deus Tô escorregando no leite Vem sorte que eu já vi Eu só não entendi Por que ele jogou leite no chão Volta Ele vem Eu não entendi essa Legal, ele caiu Se deu uma alta Mas por que ele jogou leite no chão Eu não entendi Próximo Pegando uma carona Pegando uma carona Essa é legal Ele vai te pagar Agora te pegar traseiro Vem pegar Você é a manso Vem pegar Você é a manso Moleque vai longe Volta Você é a manso Ah, mas o moleque Também tá ocupando o caminhão Vem pegar Você é a manso Tá pedindo pra cair Você é a manso Você é a manso Você vai longe Próximo Acho que é o último Voando da caçamba Cara, essa daqui Foi muita cagada Nem foi culpa do cara Essa daqui foi muita cagada Nem foi culpa do cara Ele tá sentado Em cima do caminhão Tá vindo uma carga Que ele vai colocar Em cima do caminhão Aí pega na madeira Que ele tá sentado Ele puxa a madeira Caraca, velho Que cagada Ó, a madeira vai indo Aí a gente se solta E voou Que cagada Bom, então foi isso galera Mais um vídeo Meu canal Espero que tenham gostado Quem gostou já sabe Se inscreva Compartilha Deixa os comentários Se inscreva E se inscreva E para mais vídeos Show galera Fui Fui